5 invenções para pedreiros Casa de Entulho Casa de Entulho Casa de Entulho Corta a telha, sem máquina. Paredes, em blocos. 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 Impermeabilização com lona plástica. Então aqui eu estou pondo a tela em cima da lua Aqui tem cimento e cola, tem areia, tem cimento comum e água Fundação Sem Madeira 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 Fundação Sem Madeira